Como se livrar de manchas marrons usando homem remédios? Quando a pele é exposta ao sol, que provoca um aumento na produção de células conhecidas como melanócitos que aumentam melanina na pele, tornando assim mais escura da pele. Estas manchas escuras da pele são conhecidos como manchas marrons, manchas sinis, manchas escuras, manchas solares e manchas de fígado. Manchas marrons aparecem geralmente em áreas da pele expostas, como o rosto, costas, pescoço, peito, ombros e mãos. Algumas das principais causas de manchas castanhas é a exposição solar, envelhecimento e genética. Fatores como estresse, gravidez, deficiências de vitaminas e funcionamento fraco fígado também podem contribuir para este problema. As manchas são geralmente inofensivas, mas muitos consideram pouco atraentes. Para clarear manchas marrons, você pode tentar alguns tratamentos caseiros fáceis e naturais. Aqui estão as algumas maneiras de se livrar de manchas marrons em sua pele. 1. Suco de limão O suco de limão tem propriedades de branqueamento que podem ajudar a se livrar de manchas marrons. Além disso, ele ajuda a manter a pele macia, clara e bonita. Basta aplicar suco de limão fresco diretamente sobre a área afetada. Deixe-o em 30 minutos antes de enxaguar com água fria. Repita este remédio duas vezes por dia por cerca de dois meses para notar resultados positivos. Se você tem pele sensível, diluir o suco de limão com água, água ou mel aumentou. Outra opção é misturar açúcar suficiente no suco de limão para fazer uma pasta e usá-lo como um esfoliante no rosto, especialmente em suas manchas marrons. Por fim, lava-lo depois de 5 a 10 minutos. Faça isso algumas vezes por semana. Você também pode adicionar um pouco de óleo ou ovo nesta receita. 2. Butter Milk Butter Milk contém ácido lático, que ajuda a esfoliar a pele para remover manchas e manchas marrons, sem ressecar a pele. Aplicar leite-alho em suas manchas marrons usando uma bola de algodão. Deixe-o em poucos minutos antes de lavar a área com água. Se você tem pele oleosa ou acne, você também pode adicionar um pouco de suco de limão para o leite-alho. Outra opção é misturar 4 colheres de chá de manteiga e 2 colheres de chá de suco de tomate em conjunto e, em seguida, aplicar esta mistura sobre a pele afetada. Repita qualquer um desses remédios, uma ou duas vezes por dia até que esteja satisfeito com os resultados. 3. Óleo de rícino O óleo de rícino tem propriedades curativas fortes e pode ser utilizada de forma eficaz para se livrar de manchas marrons ou manchas da idade. Junto com óleo de rícino, você pode usar óleo de vitamina E, óleo de coco, azeite de oliva ou óleo de amêndoas para remover manchas marrons. Utilize uma bola de algodão para aplicar o óleo de rícino sobre a área afetada. Massageie suavemente a área por alguns minutos. Deixe-o em algumas horas e, em seguida, lave-a. Faça isso uma vez pela manhã e outra à noite para ajudar as manchas marrons desaparecer e fazer o seu tom de pele mesmo. 4. Vinagre de cidra de maçã O vinagre de maçã é um remédio eficaz para uma série de problemas de pele, incluindo manchas marrons. Ele irá ajudar a secar e desaparecer as manchas mais rápido. Diluir um pouco de vinagre de cidra da maçã com uma quantidade igual de água. Você também pode adicionar um pouco de mel. Aplicar esta solução em suas manchas marrons e lava depois de alguns minutos. Faça isso uma vez por dia durante alguns dias ou até obter resultados positivos. Você pode usar vinagre de maçã em frente também. Mas pode picar. Como alternativa, misture meia colher de chá de vinagre de maçã em algumas colheres de suco de laranja. Aplicá-lo sobre a área afetada e deixá-lo ligado até que seco é completamente antes de lavá-lo. Repetir uma vez ou duas vezes por dia durante 4 a 5 semanas. A loa vera tem propriedades curativas e regeneração ajuda as pele. Então, é excelente para se livrar de manchas marrons, especialmente quando causada por a exposição ao sol. Esfregue suavemente o gel de a loa vera fresca sobre as manchas. Deixe-o em cerca de 30 minutos antes de lavar a área com água fria. Repita duas vezes por dia e em um mês você deve notar melhorias. Se gel de a loa vera fresca não está disponível, você pode optar por suco de a loa vera que você pode facilmente comprar no mercado. 6. Sandalwood Sandalwood é um agente anti-envelhecimento e anti-cético que pode e ajuda a reduzir a hiperpigmentação e se livrar de manchas marrons. Você pode fazer pacote de caseiro com duas colheres de sopa de pó de sandalwood, duas colheres de chá de água de rosas, e uma colher de chá de glicerina e suco de limão. Aplicar este pacote sobre as manchas e deixe secar naturalmente. Use a água fria para lavá-lo. Repita algumas vezes por semana até que suas manchas marrons desaparecer. Outra opção é adicionar uma colher de sopa de suco de laranja, uma colher de chá de suco de limão e o conteúdo de cápsulas 2 vitamina e em duas colheres de sopa de pó de sandalwood. Misture bem e, em seguida, aplicá-lo em seu rosto. Deixe-o em cerca de meia hora antes de lavá-lo. Faça isso algumas vezes por semana até que você ver uma melhoria. Além disso, massagear a área afetada com algumas gotas de óleo de sandalwood misturados em uma colher de sopa de azeite de oliva ou óleo de amêndoa, diariamente antes de ir para a cama e deixá-lo ligado durante a noite. 7. Orcera diz Rabano é uma erva fantástica que ajuda a remover manchas, ceniz e sardas e faz com que sua pele é impecável, graças às suas propriedades de clareamento da pele. Você pode fazer a pasta de rabano e aplicá-lo diretamente sobre a pele. Deixe-o em 15 a 20 minutos antes de lavá-lo. Usá-lo algumas vezes por semana. Outra opção é para ralar um pedaço de 4 polegadas de raio forte com mistura-lo no copo de 1 quarto de vinagre de maçã e deixe a mistura descansar por duas semanas. Após duas semanas, com a mistura, Use uma bola de algodão para aplicá-lo sobre a pele afetada. Siga esta solução 3 vezes por dia durante pelo menos um mês. 8. Papaya Certas enzimas e ácidos alfa-hidros e presentes no mamão podem ajudar a esfoliar a pele e reduzir manchas, sinis, manchas de pele, acne e outros problemas de pele. Ele também irá dar à sua pele uma aparência mais limpa e mais brilhante. Esfregue uma colher de sopa de mamão fresco ralado sobre as manchas marrons. Deixe-o em cerca de 20 minutos antes de lavar a área com água morna. Repita duas vezes por dia até que as manchas marrons desaparecer. Nota, como algumas pessoas podem ser alérgicas a papaya, É aconselhável fazer um teste de remendo 24 horas antes de seguir este remédio. 9. Iogurte Devido às suas propriedades de branqueamento leves, Usando o iogurte é uma maneira segura e fácil de manter seu brilhante pele e clarear manchas marrons naturalmente. Aplique um pouco de iogurte natural diretamente sobre as manchas. Deixe secar por conta própria por aproximadamente 20 minutos antes de enxaguar com água fria. Para resultados mais rápidos, Aplicar iogurte sobre a área afetada antes de ir para a cama e deixá-lo ligado durante a noite. Alternativamente, você pode fazer um pacote de pele através da combinação de uma colher de sopa de iogurte natural, Duas colheres de sopa de farinha de aveia chão e uma colher de chá de suco de limão. Aplicar este pacote sobre as manchas e deixá descansar por 30 minutos antes de enxaguar com água fria. Em seguida, aplique um pouco de hidratante. Siga este remédio algumas vezes por semana. Suco 10 Onion Outra maneira fácil de se livrar de manchas de idade é aplicar suco de cebola. É natureza ácida e a propriedade de branqueamento vai ajudar as manchas marrons desaparecer. Além do suco de cebola, você também pode tentar o suco de alho. Basta fatiar algumas cebolas e esfregue as fatias sobre a área afetada duas ou três vezes por dia. Outra opção é misturar uma colher de sopa de suco de cebola com duas colheres de sopa de mel e aplique a mistura sobre a área afetada. Deixe-o em cerca de 15 minutos antes de lavar a área cuidadosamente para que o cheiro forte venha embora. Faça isso uma vez ou duas vezes por dia. Você precisará ter paciência ao usar esses remédios caseiros. As manchas marrons não vai desaparecer em uma semana ou duas, então você precisa seguir os remédios para várias semanas para notar resultados positivos.